Na aventura de hoje, a família do Homem-Aranha vai estar super feliz e com muito calor, então eles vão resolver ir até a piscina. Mas como isso não vai adiantar, eles vão resolver ir até a praia. Porém, o que o Bebê-Aranha não sabe é que os seus pais estavam bolando uma estratégia pra abandoná-lo debaixo do pier, pra não precisar mais cuidar dos seus filhos. Então, essa aventura vai ser um pouco triste, mas eu espero que todos vocês assistam até o final, porque está muito divertida. Então, bora ver! Olha, eu estava tão triste andando por aqui, por essa cidade de Los Santos, está um sol do caramba, está muito quente. E eu estou precisando, sei lá, da minha família pra me ajudar a me refrescar, porque o meu papai, ele ficou de comprar uma casa que tinha uma piscina muito grande, no tamanho daquele prédio lá, gigante, está vendo? Então, seria muito maneiro se eu pudesse dar um mergulho nessa piscina, porque está a mais de 45 graus aqui em Los Santos. Bombeiro! E aí, Bebê! Toma! Nunca se refuscar! Uhu! Yes! Por que você roubou o carro? Nossa! Calma! Calma! Toma! Bebê! Isso é refrescante, hein? Espera aí! Que esse otário quer me brigar com o papai! Vem! Vem! Bota ele, papai! Vai, papai! Boa, papai! Toma! Toma você também! Não, eu não para! Tá! Papai! Pronto! Agora eu posso refrescar você aonde você quiser! Eu adoro você, papai! Eu estava com tanto calor! É sério? Papai quer levar você para uma piscina ainda! O que você acha, Bebê? Eu acho uma boa ideia! Você quer ir para a piscina? Mas a mamãe está onde, pai? A mamãe? Ah! Ela está em casa! Ah, tá! Então vamos para casa! Você já fez a piscina lá em casa? Sim! Uma piscinona que você vai adorar! Porque ela é para lá de maluca! Caramba, papai! Você está com a boca no trombone aí do microfone! Parece que você está falando de dentro de uma caverna, mas que é um chiclete! Sério? Pera aí! Deixa eu ver! Aqui acho que melhorou, né, Bebê? Sei lá! Estava errando aí no meio da minha boca! Tá, papai! Vamos lá então! Aí a gente vai para casa e a gente vai... Gorda! Que isso, papai! Não faça isso! Tá, Bebê! Vamos para nossa casa agora! Vamos para casa! E aí, galera! Parece que a família do Homem-Aranha vai se unir novamente! Mas pelo que eu fiquei sabendo, vai dar ruim! Porque os pais do Bebê-Aranha vão acabar abandonando ele! Bora acompanhar essa história até o final para a gente verificar aí tudo o que vai rolar! Para que isso aconteça! Eu estou muito curioso! Eu não faço a menor ideia! Então, bora ver o que o bebezinho e o seu pai vão fazer agora! Bora! Chegamos! Chegamos, papai! Uou! Entendeu a sua mãe, bebê? Olha a sua mãe aqui! Ei, amor! Você não acredita que eu fiz, amor! Eu fiz uma coisa muito legal! Oi, bebê! Vou contar para a sua mãe o que o papai fez hoje, tá? Conta para a mamãe! O que você fez hoje, papai? Eu também estou curioso! Então, hoje, o bebê Sonic, ele estava em apuros e eu... O que foi? Ah, papai! Estou brincando! Vai passar! Então, como eu estava contando, amor! Eu e o bebê Sonic... Eu estava salvando o bebê Sonic porque a família dele foi atacada pelo Shadow! E ele estava indo ofensivo, abandonadinho! E daí eu salvei e levei ele para a família dele! Ai, amor! Sério? Nossa, como isso me deixa mais apaixonada por você! Ah, amor! Que bom, né? Porque eu gosto muito da sua paixão e a nossa família é muito feliz! Ai, eu fico muito chateado, papai! Por quê, bebê? Porque você salva o bebê Sonic e não salva eu! Quem foi que deu uma jatada de água dos bombeiros lá para você ficar refrescado, hein? Foi você, papai! Mas mesmo assim, a água estava quente! Ah, então cai nessa piscina que a água está gelada, seu nerd! Papai! Para, papai! Peste! Você é um peste, bebê! Não, vocês me odeiam! Eu vou minha família também! Pula, amor! Pula na piscina! Não, blá 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 blá! Ai, papai não sabe nem entrar, papai! Pera de mim! Joga ela aí, joga ela aí! Mamãe! Pula na piscina, mamãe! Mamãe! Você me dá ela! Vai mamãe! Pula na piscina, mamãe! Caraca! Ela pulou, papai! Eu não sou de frente! Ela se viu! Olha! Ela morreu! Olha ela! Ela ficou muito bom! Ela ficou muito bom! Ela tomou um pouquinho de água! Ela gostou, viu? Deixa eu jogar ela de novo. Vai lá, amor. Vai, mamãe. Ela me divirta assim de novo. Eu me divirto com isso, bebê. Eu nunca vi que ela faria isso. Eu também, não. Família feliz. A minha família é feliz, pai. Ainda bem que vocês me adoram, eu não vou me abandonar nunca, né? Eita, mamãe. Eita. Ai, ai. E nunca vamos te abandonar, bebê. Graças a Deus, papai. Eu tinha esse medo do mundo inteiro de você me abandonar. Ai, nunca, bebê. Vamos para a praia, vamos para a praia. Vamos, tudo que você quiser é uma hora. E vamos lá, amor. Vamos pegar nosso carro e vamos viajar diretamente para a praia. Martinho praia. Ai, amor. Eu não estou aguentando mais. Aquele bebê não deixa a gente com privacidade nenhuma. E para onde ele quer ir, a gente tem que ir junto, porque ele é um bebê. Ai, eu estou achando isso muito ruim. Mas o que nós iríamos fazer, meu amor? Olha, eu tive uma mega hiperidéia que a gente poderia, sabe o quê? Abandonar ele em algum lugar. Depois ele vai achar o caminho de casa de volta. Tipo quando as pessoas fazem com um cachorro, sabe? Ai, amor. Mas ele não é um cachorro. Amor, ele é um inseto, né? Tipo o Homem-Aranha. Bebê do Homem-Aranha. Vamos fazer isso e a gente deixa ele no meio da estrada. E a gente vai ter a nossa privacidade que a gente tanto quer. Ai, amor. Gostei da ideia. Então, vamos fazer isso, tá? Tá, amor. Bora lá que eu vou pegar um carro pra gente. Tadinho do bebê. Mal sabe ele que sua família odeia. Cheguei, papai. Pronto, bebê. Meu carro permanece aí. Você pode ir na frente hoje. Vamos pra praia, papai. Com certeza. Yes, bebê. Vamos fazer, bebê. Opa. Acabei batendo, eu acho. Você dirige muito mal, meu papai. Ah, não fala assim, bebê. Que o melhor está por vir. Sério? Olha. Olha, olha. A canina. Ela não foi dormir. Papai. Eu joguei teia nela pra ela poder descansar. Tá muito calor. Sim. Papai, marca pra ela ir lá pra praia, papai. Ah, tá bom. Usa tudo o carro. Uau. Ah, papai. Não, seu peste. Papai. Papai. Fechinha. Uau. Ready, go, papai. Papai, eu tô aqui. Você usou o paraquedas? Claro, eu não sou a bainha. Vem aqui agora que o papai vai te levar no melhor lugar da praia. Leva, leva. Entra aí. Tô muito ansioso pra ir nesse lugar. É onde? Vamos ajudar os banhistas. Aí, ó. Vem aqui, papai. Você tá com banhista. Aqui, ó. É proibido na de jet ski aqui. Na de jet ski, eu quero que a de sim. Papai, anda logo, papai. Vamos logo, pega praga. Tô chegando aqui, calma, praga. Aqui, ó. Esse lugar aqui é o lugar mais tenebroso de todos e eu acho que você vai amar. Tchau, seu otário. Vanda aqui, papai. Eles me apaixonaram no meio do nada. Eu estou triste demais. Eu nunca pensei que eles fariam esse comigo e agora eu vou virar mendigo. Caralhinha, vai deixando o like no Facebook pra eu não ficar tão triste. Vamos fazer uma vaquinha. Manda um pix, manda um pix, pra eu poder ficar melhor. Tadinho do bebê Homem-Aranha, galera. Ele foi realmente abandonado pelo seu pai e sua mãe no meio, embaixo de um pia super nojento, cheio de caramujo. É, tem gente muito malvada nesse mundo. Mas enfim, pessoal. Eu espero que vocês tenham se divertido com essa aventura, apesar dela ter sido um pouco triste pro bebê-aranha. Tamo junto. Até a próxima jornada no canal Brick Games e tchau!